Conta lá Se eles tumultuar demais, você corta Acabou aí? Uá 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 Devagar Se deixar soltar demais aqui, tumultua Uá Devagar Uá 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 Isso Isso aí Uá Amanha Uá Os mais tranquilos ficam por último Gostou da moto aí, companheiro Pelo jeito você gostou da moto, hein E aí, seu dito, deu Quanto? 71 71 Aí, me passaram que era 91 Deu 90 71 Mais Ah, tem 20 É 19 então com Ah, entendi Ali no caso Ali no caso de ter os 19 Mais o 1 Que vai tirar, né Então dá 91 mesmo Tá certo Isso aí Ó É É, isso aí só tirando Vamos tirar aquele pequeno ali, ó E vamos juntar com aquele outro lote 28 É Esse aqui Esse aqui É, esse aqui vai com 28 Esse aqui vai com o lote lá do meio Vou até somar aqui Deixa eu pegar minha planilha aqui Pra não falar abobrinha Deixa eu só ver aqui É É, a terminação tá em rosa A terminação lá, ó Tá vendo Cigarrinha 4 Meio Seu Zé Vai lá Estão comendo 4 quilos É Ah, o pessoal fala Comendo 4 quilos Mas, gente É a nossa dieta, tá A ração fornecida na Na propriedade Então Tem toda uma Uma artimanha por cima Não é uma ração Comprada, não É Mas eu acho que vou diminuir Ô, Sodita Vai ser com 58 lá Mas vai ficar Vai ficar grande o lote Eu não vou misturar, não Não vou misturar, não O senhor pode misturar Esse com os 28 E esse aqui Vai ficar sozinho Os 19 Os 19 Mistura com os 58 Encerrou Agora Esse lote Vai ficar sozinho Tá Acredito eu Que o lugar bom Dele seria lá Na areia Areia 2 Isso mesmo Isso Pode colocar no corredor Amorzada Organizando aqui Pessoal Então É isso aí Basicamente é isso Né É Vamos soltar os animais Esse lote aqui Agora vai comer Uma raçãozinha Né Estava Estava basicamente Na dieta A pasto Né Então Podem observar São animais Bem desenvolvidos Né Estão bem tratados Estão comendo um capim De qualidade É Um sal mineral E aí Já fizemos Uma parte E agora É só liberar Muito bom A emissão Dada A emissão Cumprida